Viver Tudo que a vida tem pra te dar Saber Qualquer segundo Tudo pode mudar Fazer Sem esperar nada Chegou o dia da viagem Chegou o dia de deixar uma história inteira de vida pra trás Seus amigos, seus familiares Mas nós temos uma mensagem pra você Tô sentindo muito a sua falta Eu desejo a você Uma ótima viagem Desejo muita sorte Que curta bastante As filhas Os seus netinhos E não pode esquecer da gente Mande mensagem pra nós Dizendo que você está tudo bem Tá? Mas amo você muito Porque você é uma pessoa maravilhosa Nossa Adorei a sua amizade Gosto muito de você Todos gostam de você Você é uma pessoa muito maravilhosa Mas Tô Bem O meu coração tá bem apertado mesmo E pra você Muita felicidade E não esqueça da gente Tá bom? Super beijo Muita sorte Tá bom? Tchau Obrigada mesmo Pela sua amizade Oi, Salerno Desejo que você seja muito feliz Nessa nova etapa Que você encontre muitas oportunidades E continue levando luz Por onde você passar Um beijo Aqui só se leva o amor O amor O amor Oi, Salerno Revira a volta Que a vida deu, não? E que reação a sua Admirável Só tenho que te desejar Muitas coisas boas Que essa nova etapa Na sua vida Junto com suas filhas Seus netinhos Sejam maravilhosas Te tragam muita felicidade Corra bastante Aproveite a vida E ela vai te surpreender Positivamente Com certeza Um beijo Até logo Estou aqui Para gravar esse vídeo Para você poder lembrar Da gente Aqui de Mogi Dessa sua passagem Onde você encontrou amigos Colegas Parceiros Companheiros De atividade física Um pouquinho malucos Que todos temos um pouco E é isso Vai deixar saudade Aqui na terra Estou aqui no fundo Uma balaneza E quem sabe Em breve Não vou te visitar Aí em baile Ó Ah, uma outra coisa Manda foto lindas Muitas lindas Para a gente Beijo Vai com Deus E até breve Amigo é coisa Pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América Ouve Nada do que foi e será De novo Do jeito que já foi um dia Tudo passa Tudo sem passar O que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo A vida vem em ondas Como um mar O que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro Sempre Como uma onda no mar 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 Desejamos uma ótima viagem E um feliz recomeço Tudo de bom Sempre Tudo de bom Eeeeeee Celebrar Celebrar